Opa, aqui é o Eric, você tá postos a me ver no Projeto 747, respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir, agora eu tenho uma dica muito importante pra você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Eric, o que é Telegram? Telegram é um app, que é uma espécie de WhatsApp, onde eu posso postar áudios pra você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente, eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, pra mim, com Telegram é fácil de publicar, então você tem o Erico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali, criem raiz na sua cabeça pra que você possa implementar. É o único jeito de fazer isso, através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções, que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora, com você, o melhor do 747. Define o que é uma autoridade. Uma autoridade é uma pessoa que tenha experiência e que seja conhecida em curtinhos. Por exemplo... Tá enorme, mas você tá muito errada. Uai, mas por quê? Porque você tá vivendo em 1900 bolinhas. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Cara, você tá vivendo no tempo da sua avó. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747. Às 7h47 da manhã, em ponto. Deixa eu te dizer. Tô, inclusive, com meu material de trabalho aqui, limpando meus pincéis. Eu sou maquiadora. E o meu produto, Érico, como eu já atuo na área maquiando, e também ministro workshop, ministro curso, ele é um produto para maquiadoras e profissionais da beleza, certo? O que é que eu sinto muito quando eu vou dar meus cursos? As meninas saem preparadas tecnicamente, mas elas não saem preparadas para o mercado. Como assim? Elas não sabem precificar um produto direito. Elas não sabem como cobrar, como se posicionar em mídia social, como abrir um make, que é muito importante para a gente. Como se posicionar no mercado como empreendedoras. Sabem maquiar, mas não sabem empreender. E eu faço isso desde novo. Eu faço isso desde os 9 anos, vendendo de tudo que você possa imaginar. Cearense, o povo fala que é um bicho vendedor, né? Nato. Eu concordo. E assim, o meu produto, ele é exatamente para empreendedorismo. Só que para maquiadoras, para maquiadores e para salão. O que é que acontece? Eu não fiz o seu curso ainda, mas vou fazer. E quero muito. Já comecei. Já comecei a fazer lives, já comecei a fazer posts constantes. Já tenho um material preparado. E aí que é a minha grande dúvida. Eu tinha escrito um e-book, certo? Que é com estratégias para maquiadores, para empreender. Só que eu vejo muita gente vendendo esse e-book e não oferecendo ele como uma recompensa. Como se fosse uma isca, certo? Em contrapartida, eu fiz também uma folhinha da produtividade. Porque como eu faço muita coisa, não tenho só o meu ramo de maquiagem. Sou de restaurante, faço isso, isso, aquilo. Muitas coisas, né? E aí muita gente me reconhece já pela produtividade. Então eu desenvolvi essa folhinha também. E aí a minha grande pergunta é, se eu for lançar uma isca, eu posso lançar a folha da produtividade como isca e depois vender o meu e-book por um preço ok, se eu deixar ele aprofundado, certo? Para impulsionar os meus lançamentos? Então, se você pode vender, você pode. Mas as chances são que não é o jeito ideal. Tá. Então eu acho que o jeito mais ideal, o mais ideal, é você. E aí a gente vai entrar num jeito, num achisco. É você dar o seu e-book de graça, muito bom, e fazer um lançamento para aqueles que fazem o download do seu e-book. Ok. Eu acho que no final do ano, se você me perguntar, Eric, você vai fazer dinheiro nas duas coisas? Acho que vai. Mas eu acredito que o segundo jeito vai fazer mais dinheiro do que o primeiro jeito no final do ano. E eu falo isso porque eu acompanho certas pessoas que já estão nesse nicho. e algumas pessoas com muito sucesso nesse nicho. Então, eu acho que essa segunda opção, ela é melhor. Tá. Eu posso, então, ficar dando recompensas. Por exemplo, essa folhinha, eu já disse que eu ia... É menos do que isso. Se você me falasse que em 2018... Se você me encontrasse em... Desculpa, em 2017. Eu ia falar que sim. Em 2020, eu já tenho uma crença diferente. 2020, eu dou muito pouca recompensa. Você já parou para perceber? Eu não sei se você... Você fez algum download do e-book meu? Fez. Então, tá bom. É raro, tá? Cada vez mais. É só mais 10% das pessoas. Geralmente, o que eu estou concentrando mais os meus esforços... E por quê? Por que eu estou concentrando mais lá? Porque está dando mais resultado para mim. Minha empresa está crescendo muito mais eu fazendo assim. Então, o jeito de dar recompensa não é ruim, não. Mas vamos pensar aqui comigo. Primeiro, você tem que dar uma recompensa. A pessoa tem que baixar. Depois, você tem que fazer um segundo convencimento, ou uma segunda venda, para ela aparecer no seu lançamento. No meu caso, o meu lançamento é maratona 6 em 7. Então, é um segundo convencimento. São dois. Baixa o e-book e depois vai na maratona. Eu descobri, eu estou descobrindo, tá? Num momento, em 2020, a minha leitura é que é mais fácil eu criar muito conteúdo, muito conteúdo mesmo, de qualidade. E quando eu chamar, eu chamar só para o lançamento de uma vez. Numa lapada só, né? Como a gente diz aqui. Numa lapada só. Em vez de dar dois passos, eu dou um. Agora, ele tem funcionado mais, melhor para mim. Então, o que eu faria no seu caso? Você tem um e-book, tudo bem. Você pode dar ele, pode testar se a sua situação vai ser igual a minha. Mas eu tenho quase... Eu alucino. Eu tenho uma grande alucinação. Tenho uma opinião forte que, se você fizer o conteúdo, construir sua audiência, e jogar direto para o lançamento, você vai ter um aproveitamento melhor do seu tempo e mais faturamento por menos tempo. Perfeito. Tá ótimo. Érico, só para não te alugar mais um pouquinho. Claro. Eu tenho uma dificuldade muito grande. E por já seguir você e seu irmão, acho que já tem mais de um ano. Eu assisto realmente de tudo. E eu já tento, com isso, me virar sem fazer a fórmula. E ver que eu ganho meu dinheiro dessa fórmula online para juntar, para fazer a fórmula finalmente. Eu vi muitas entrevistas que o pessoal também tenta começar assim. E eu sinto uma dificuldade muito grande na parte de programação, no clickpages, mas principalmente no clicksend, que é a parte de e-mail marketing. Dentro do fórmula, como eu nunca baixei o fórmula, existe alguma coisa que me ensine a mexer em e-mail marketing, nessas coisas, ou não? Você tem algum outro curso que você aconselha? Não, ensina sim. E te recomendo mais uma coisa. Você é cliente deles? Eu sou, agora sou. Eu baixei finzinho do ano. Então tá bom. Eu vou te dar uma dica. Lá tem um chat. Chat. E esse chat, a pessoa pega na sua mão e faz com você. Me ajudaram muito, viu? Porque a bicha é enrolada. Tudo é novo. Imagina você me ensinando a fazer maquiagem, como seria enrolada. Sim. Uma vez eu fiz uma maquiagem de Halloween, eu descobri quão complicado é. Parece sim. Exato. A minha especialização é em maquiagem artística, é em caracterização. Total. Então, além do empreendedorismo em si, foi até uma dúvida. Se eu lançava um curso sobre efeitos especiais, ou se eu lançava sobre empreendedorismo. Mas como eu ainda sinto que o pessoal é menos preparado no mercado, eu acho que não adianta eu ser mais uma ensinando técnicas. Entendeu? Total. Obrigada. Então tá bom. Um grande abraço. Eu posso tirar o print da tela? Pode, pode sim. Obrigada, Érico. Que a gente se veja no palco. Bom, Érico, eu tenho algumas perguntas para poder fazer. O meu produto, eu tô fazendo a parte de mindset, né? De transformando, transformando o pensamento. E aí eu tô tentando fazer o lançamento agora para o dia 27. E a minha... A minha, assim... É, então. Eu tô estudando a fórmula, assim, 24 horas, praticamente. E só fazendo, tipo, trabalhando bastante nisso. Mas a minha dúvida maior é a seguinte. É a minha promessa, né? Referente à minha promessa. Que é como atingir seis... De sair de zero metas até quatro metas mudando o seu mindset em seis meses. Então deixa eu só dar uma pausa, tá? Repete de novo com calma só para eu entender. Como? É como sair de zero a quatro metas em seis meses mudando o seu mindset. O que é sair de zero a quatro metas? Quem não tem meta... Quem não tem meta, tem as metas? É, fazer... Porque muitas pessoas acabam fazendo... Crever as metas? É, realizar as metas. Realizar ou escrever? Realizar. Ah, eu acho que você precisa deixar isso claro. Então repete. Porque como sair de zero a quatro não quer dizer realizar, né? Pode ser como escrever quatro metas mudando o seu mindset. Então repete a frase com essa palavra que eu acho que ela faz diferente. Então, a minha... Em caso, a minha promessa seria sair de zero... De zero a quatro metas em seis meses mudando o seu mindset. Então, tá bom. Eu vou falar o seguinte. A sua promessa tá ambígua. Eu vou te falar por quê. Porque ela não deixa claro que é realizar de zero a quatro metas. A palavra sair de zero a quatro, ela é ambígua. Ela pode ser escrever quatro metas. Se a pessoa escrever as quatro metas, ela vai ter realizado as metas? Não. Mas ela vai ter saído de zero a quatro? Talvez sim. Você entende que falta uma palavra pra clarificar? Sim. Então tá bom. Como é que você deixaria... Como é que você... A palavra é realizar, né? Então, como é que seria a sua promessa de forma que ela não fique ambígua? Não sei. Tem problema. Sair... A palavra sair é ambígua, né? Uhum. Sabe por que ela é ambígua? Porque ela não tem uma especificidade, né? Porque sair é um sentido figurado, né? Tu saindo. O que que é sair? Deixar. Uma palavra que não é ambígua é qual? Começa com R. R é... Seria realizar. 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 Realizar deixa de ser ambíguo, né? Então, em vez de você usar a palavra ambígua, você usa a palavra não ambígua. Então aí seria realizar de zero a quatro metas em seis meses mudando seu mindset. Show. Tá. Agora vamos... O segundo parte da promessa. Quando eu faço a minha promessa, na promessa eu não digo como. Hum... Tá. Não na promessa. No corpo da argumentação eu digo como. Mas na promessa eu quero só saber o destino. Então, por exemplo, eu não chego e falo assim, como realizar um seis em sete através de lançamentos digitais. Eu falo isso, né? Porque quando eu falo isso, eu vou gerar uma série de objeções. Mas o que é isso? Ah, mas... E eu quero lidar com essas objeções quando eu tiver tempo. Então, quando eu falo a sua promessa, eu não digo como. Eu só digo o destino. Quer esse destino? Seis em sete. A pessoa quer. Então, vem aqui que eu vou te explicar. Então, como é que você tira o como da sua promessa? Como seria a sua promessa sem o como? Realizar de zero a quatro metas em seis meses. Show. Tá bem melhor. Agora é o seguinte. Se ela realizar zero metas, é ruim, né? É. Então, tá bom. Então, não pode ser de zero. Então, tem que começar de um número que seja razoável. De um a quatro. Eu tinha pensado nessa parte para ter uma... Pelo menos uma... Ser mais específica. Eu não sei, assim. Eu tinha pensado nessa parte. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tá bem específica. Só que específica até... É específica. Então, como você fazer zero reais a seis em sete... A pessoa fala, zero reais eu já faço. Então, eu não falo de zero a... Né? Então, você fala de duas a quatro. De três a quatro. Enfim. Mas tem que começar do número que seja razoável para ela. Tá. Então, vamos refazer a... Isso aqui é só um exercício. E ao fazer esse exercício com você, eu tô fazendo e ajudando e clarificando com outras pessoas também. Então, assim. É bem didático isso que a gente tá fazendo aqui. Mas vamos lá. Como é que seria? É ótimo. Maravilhoso, assim. Ajuda pra caramba. Né? E fazer isso ao vivo é bem pior. Porque a gente tá nervoso. A gente tá... E o cérebro da gente, quando a gente tá nervoso, ele é um pouco... Ele estreita mais o... Né? Estreita mais o campo de visão. É mais difícil. Eu tô ligado. É bem mais difícil. Quem tá aí de casa sabe exatamente. Olha só. O cara falou aqui. O Salê. Realize de quatro a seis metas em até seis meses. Ai. De quatro a... Ah, sim. Ou de duas a quatro. Você que vai definir o seu método. Fez. É. O que eu tinha pensado era, no caso, assim, pra pegar as quatro partes da roda da vida. Eu tinha pensado nessa parte. Não. Eu queria ir à parte profissional. Tudo bem. Não entra no como ainda, não. Como é o veículo, né? O como é o veículo que vai te levar ao destino. Tá tudo bem. Sem o como, por enquanto. A gente só tá definindo o destino. Porque se a pessoa não quiser ir no destino, ela não entra no veículo. É verdade. Se ela não quer ir pra jardim... Pra Avenida Paulista, pra quê? Ela não importa se o Uber é black ou não é black. Depois que ela pensa, ah, quero ir pra, sei lá, Avenida Paulista. Agora ela vai se preocupar se o Uber é black ou não é. Ou se é aquele de carona, se é compartilhado. Tá bom? Então, vamos tentar fechar uma promessa candidata? Como seria a promessa candidata? Isso é, promessa potencial. Eu acho que seria, então, como realizar de duas a quatro metas em seis meses. Em até seis meses. Ótimo. Tá uma boa promessa candidata. Ótimo. Qual era a sua próxima pergunta? Ou se eu já respondi a sua pergunta? A parte dos conteúdos, né? Assim, eu tô começando agora do zero. Não tenho tanta audiência. Não tenho muita audiência. Mas, assim, é basicamente do zero, zero mesmo. E aí, assim, eu tô montando. O que eu tinha feito pra conseguir as leads, né? Eu fiz um e-book. Fiz um e-book com oito dicas de como, no caso, de como realizar essas metas. E aí, eu tô começando tudo do zero. E aí, eu queria ver se eu... Porque, assim, eu sou aluna do Fórmula desde agosto do ano passado. E eu só tô procrastinando o meu lançamento. E aí, eu determinei. Dia 27 seria a data pra avançar. Quantas leads você já tem? Então, ainda tem... Bem poucas. Tipo, 25. Então, tá bom. As chances são que você tá tendo poucas leads, porque você deve tá pulando... Geralmente, quando a gente tem menos performance do que a gente imagina ou quer, é porque a gente tá pulando algumas etapas. E é normal isso, né? Todo processo de aprendizado, feito é melhor que perfeito, a gente vai fazendo. Você sabe quais etapas que você tá pulando? Isso é presente? Você quer que eu ajude você a descobrir? Eu quero que você me ajude. Assim, eu tenho noção, mas, assim, é bom que você me ajude. Então, tá bom. Me fala o que você acha que você tá pulando. A parte dos conteúdos. Exato. Que eu não tô fazendo os dois países, nem os sete nocelos. Exatamente. Então, basicamente, você tá construindo uma casa dos três porquinhos. A primeira, tipo, a casa de palha. E a casa de palha é complicada. É tipo casinha que ela cai muito fácil. Se ela se sustentar. Então, o que que acontece? Sabendo disso, o que que você pode fazer? Eu preciso fazer os conteúdos. É. Talvez eu chego a dizer que eu daria um passo pra trás pra dar dois pra frente. Primeira coisa que eu faria no seu caso era rever a última versão da Fórmula 5. Eu chamo de Fórmula 5.0. É, eu tô com a última versão. Que é de 2020. 2020, exatamente. Essa é a versão importante. Inclusive, essa versão vai tá bem mais cara agora. É a última versão que foi no preço antigo. Quem tá se pretendendo se inscrever na Fórmula, se prepara. Porque agora a gente vai, enfim, vai ter que equalizar o preço. É, mas ó, nessa versão, nessa versão, eu reveria, né, não sei se você já viu elas, já que você já tem ela, eu reveria a parte do módulo 3, que é construção de lista. E aí, eu faria um checklist pra saber quais as partes eu tô pulando, né, no caso você. E aí eu faria, e aí eu daria um passo pra trás pra dar dois pra frente. Eu faria essas partes. Segunda parte, segundo módulo que eu reveria era o módulo de tráfego com meu irmão Hugo Rocha. É, eu tô, eu faria basicamente nessa, nessa, nesse módulo, que eu voltei de novo. Tá muito bem, tá, inclusive, não tá mal, não, não se, mas você precisa rever o módulo 3 e o módulo de tráfego. Pelo que eu tô escutando aqui, né, o meu, meu sentido aguçado tá dizendo isso. Dali eu farei uma lista de coisas, no módulo 3 primeiro, de coisas que você ainda não está fazendo, tá tudo bem. Mas você precisa fazer, porque senão você vai construir a casa dos três porquinhos de palha. Então, ó, vou te dar quatro metas aqui pra você realizar. Espero que nos próximos sete dias. Meta número um, rever o módulo 1 e 2 da forma. E escrever tudo o que você ainda não faz ali no módulo, desculpa, módulo 1, 2 e 3. Meta número dois, escrever tudo o que você ainda não está fazendo no módulo 3. Escrever. Meta número três, começar a fazer isso, de verdade. Meta número quatro, assistir completamente, fazer um resumo do custo de tráfego do Hugo Rocha dentro dessa nova versão da forma. E eu geralmente não falo, eu geralmente falo que feito é melhor que ter feito, mas nesse caso eu daria um passo pra trás, sim. A base ainda tá muito, é, tá muito, ela tá muito instável. Vamos estabilizar ela primeiro? Antes de fazer o lançamento, né? É, e eu sei que você queria fazer o lançamento agora dia 27, mas aproveita isso como uma dica do próprio professor Ericko Rocha e resolve essas três paradas em sete dias. Tá. Porque quer dizer que você não, de repente não vai fazer dia 27, mas se você resolver essas três paradas em sete dias, você vai poder fazer numa semana pra frente. Dá um passo pra trás, pra um pra frente, pra dar dois pra frente. Tá bom? Sim. Nem sempre eu falo isso, tá? Primeiramente eu falo o começo antes de estar pronto. Eu sempre falo isso. Mas nesse caso, eu acho que vale a pena o investimento de sete dias pra você resolver essa parada. Certo. Vai te acelerar na frente, tá bom? Tá. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Tem tempo ainda de fazer mais uma pergunta? Acho que dá. Referente aos conteúdos. Eu tenho um pouco de dúvida entre as crenças e os medos. Eu acho que eu acabo misturando um pouquinho entre o que é crença e o que é medo. Eu entendi. Porque alguns medos são crenças, né? É, então. E aí eu fico um pouco perdida nessa parte. Tem problema. Alguns medos são crenças. Tá? Então vou te dar um exemplo. Eu tenho medo de gravar conteúdo. É um medo. Ou vou falar um medo. Gravar conteúdo vai... Vai diminuir minha reputação. Eu sou tão ruim que gravar conteúdo... Eu tenho medo de gravar conteúdo e diminuir minha reputação. Esse é um medo e uma crença, né? Gravar conteúdo não diminui a reputação. Então, assim. Não precisa ficar muito espartana ou literal se isso é um medo ou uma crença. Porque medo se... Às vezes crenças se confundem com medo. Tá bom? Então não precisa definir isso. Às vezes tem crenças que são crenças. Tem medos que são medos. Medos que são crenças. E tá tudo bem. Mas isso não vai influenciar se você for gravar. Então escolhe um se for medo ou crença. Grava sobre ele de qualquer jeito. Tá. Então se você quiser me dá um exemplo de uma coisa que você não sabe se é medo ou crença. Pra eu te ajudar aqui especificamente. Deixa eu pensar. É porque agora eu não vou voltar. Mas eu não consigo lembrar de tudo. Mas assim... Bom, referente a medo... Falando do meu produto... Eu particularmente tenho um pouco de medo de não ser bem vista. Não sei. Tipo, se não ter... Tá, mas eu acho que esse é um medo seu, né? Eu queria que você falasse medo da sua audiência. Medo de não conseguir alcançar as suas metas. De realizar as metas. Escrever e dar com a cara na água. Tá bom. Você pode gravar um vídeo... Simplesmente só escrever e deixar passar mais um ano, né? Sem realizar. Total. Você pode gravar uma raiz falando pra ela como superar esse medo. Tá bom? E aí seria o tipo... E a crença, no caso? Como que eu consigo identificar essa parte? Crença é o seguinte. Uma crença com meta é uma coisa que ela acredita que não é verdade. Quer um exemplo de uma crença que é normal no seu mercado? Quero. Ah, não precisa escrever a meta. Eu lembro dela. É uma crença. Limitante. Quem escreve tende a ter mais resultado. Segundo o que eu acredito. Então você precisa sim escrever. Entendi. Você entendeu o que é uma crença? Eu ainda tenho um pouco de dúvida, mas eu acho que ficou mais claro. Ué? Não é uma crença? Não, eu acho que é uma crença, né? A pessoa achar que não escrever a meta e simplesmente só deixar no pensamento vai dar tudo certo. Tá, tudo bem. A gente concorda, então. É uma crença. Né? Entendeu? É isso, né? É isso. É isso. Tá. E você acha que esse produto, no caso, seria... É um produto legal pra colocar? Você acha que ele é um produto bom pra fazer? Cara, se você ensinar a pessoa a realizar as quatro das metas que ela definiu em seis meses, é um produto foda. Quantas pessoas não realizam nenhuma das metas? É, então... Agora. Agora. Tem que dar certo. Você tem que ensiná-la a realizar. Por exemplo, você realiza as suas metas? É uma boa pergunta pra começar. Você tá realizando quatro metas suas a cada seis meses? Não precisa me responder agora, tá? Mas vai começar com você. Então, porque assim, eu nunca... Eu já te dei quatro. Né? Quero ver se você vai realizar. Vou, vou realizar sim. Show de bola. Mas sim. É isso. O produto que funciona é fantástico. Se ele não funcionar, não é fantástico. Tá bom? É, porque assim, isso são pessoas... Tipo, eu nunca ensinei isso pra ninguém. São coisas que eu consegui fazer, entendeu? E aí eu comecei a analisar que foram bem menos de seis meses que eu consegui realizar as metas que eu tinha pensado. Show. Que eu tinha escrito. Alguma dessas metas é um seis em sete? Não entendi. É, eu sei o seis em sete. É uma das minhas metas desse ano. Total. Quero ver elas antes de junho, tá bom? Sim, é a minha meta. Pra isso, você vai ter que reestudar a fórmula e começar a produzir seus conteúdos. Chega de desculpas. É. Chega de desculpas. Eu sou advogada e ele é um produto pra passar na primeira etapa da UAB. Em estudos recentes, nós verificamos que 80% dos alunos que estão reprovados na prova da UAB, eles são barrados logo nessa primeira etapa. Muita gente não sabe, mas a prova da UAB, ela tem duas etapas. A primeira etapa, ela é de múltipla escolha e a segunda etapa, ela é escrita. Então, o meu objetivo é focar na primeira etapa. E aí, a transformação é ser aprovado na primeira etapa. Mas a minha preocupação é a seguinte, como eu ofereço pra eles serem aprovados na primeira etapa, sendo que não é a transformação completa, porque ele vai precisar ainda passar por um segundo estágio, que é a prova escrita, pra então conseguir se tornar um advogado. Então, eu não posso prometer que com o curso ele vai conseguir ser um advogado. Ele vai conseguir passar na primeira etapa. E aí, me parece uma promessa forte. Oi? E você acha que isso não é atrativo? Pois é. Não. Então, vai rolar, né? Não tem jeito. Se você tá prometendo alguma coisa que na visão do seu cliente não é atrativo, ele não vai comprar. Não há cópia que resolva. Pois é. É porque... Não é que não é cópia. É. Você tem que dar um jeito de arrumar uma coisa que seja atrativa. Você tem que vender o que ele quer e entregar o que ele precisa. Se você acha que... Se você chegar com um advogado, cara, vou te ensinar a passar na primeira etapa, e ele não achar isso atrativo? Eu acho... Eu acho que é atrativo pra um determinado público. Específico. Fala mais sobre isso. Tá. O método que eu desenvolvi foi o que eu fiz pra passar na primeira etapa. E eu passei na primeira etapa um ano antes de formar. E aí, o meu cenário era trabalhava, porque eu precisava trabalhar pra estudar, então eu não tinha tanto tempo. Eu estava na monografia e eu precisava passar na prova da UAB pra conseguir o meu primeiro emprego. Então, esse é o público. Um público que não tem muito tempo, porque o curso, ele é voltado pra uma estratégia. Ele não é um curso de direito. Ele é um curso voltado pra estratégia de maximização de estudo pra quem tem pouco tempo mesmo. Então, tá bom. É atrativo ou não é atrativo passar na prova da primeira? Aí, porque... Então, tá bom. Antigamente, você falou que não era. Então, se não é, não tem como. Se é, aí é. Você pode... especializar não é um problema. Eu, por exemplo, se você tem uma ideia, quando eu fui fazer vestibular, lá atrás, eu sou uma pessoa que tem problema de escrever. Vocês devem sacar isso. Então, qual que era o meu problema? Eu queria passar no vestibular. Eu não tinha problema tão grande de passar na parte de exatas. mas adivinha com o que que eu tinha problema? Redação. Engraçado, né? Eu vivo escrevendo hoje. Não escrevi, literalmente, escrevo, escrevi livros, já vendi livros, mas eu tenho problema de redação. Ou tinha. Então, eu fiz curso de redação. Pra mim, curso de redação era interessante. Então, de repente, pra quem tem um problema de passar na primeira etapa, de repente, fazer um curso de primeira etapa é importante. Faz sentido? E a reincidência é muito grande. Faz sentido, sim. Então, não passou na primeira etapa do... Procura-se advogados que não passaram na primeira etapa. Faz um anúncio aí. Procura-se advogados ou estudantes que não passaram na primeira etapa da UAB. Se você é um desses, deixa eu falar uma coisa. Cara, é tão fácil. Eu passei um ano antes de formar. E aí, você fala assim, e é o seguinte, se você não aprender a passar na primeira etapa, você não vai aprender a passar em nenhuma outra etapa. Porque não adianta nem, você não vai nem fazer a segunda etapa. Então, quer aprender a passar na segunda etapa? Eu compro de você! Eu compro de você! Então, assim, mas você tem que acreditar no seu próprio produto. Se você acredita que passar na primeira etapa é importante e tem gente que quer aprender a passar na primeira etapa mesmo antes de formar, e por que que uma pessoa passa na primeira? Você passou na UAB antes de formar? Um ano antes. Por quê? Por que que a pessoa... Pode? Pode. Interessante. Pode. Você passou na primeira e na segunda etapa? Na primeira e na segunda etapa. E eu fechei a segunda etapa. Uai, e por que que você só ensina a passar na primeira? Porque, não sei, não, calma, por quê? Porque a segunda etapa, ela requer um curso mais robusto. E aí, eu não entro competitiva, porque existem muitos cursos com especialistas, por exemplo, da área civil, porque a segunda etapa é uma peça prática profissional. Então, por exemplo, tem que fazer se for constitucional, um mandato de segurança e responder algumas perguntas. E aí, eu acho que precisa ser uma autoridade para poder ministrar um curso desse. Precisa ser uma autoridade para ministrar um curso desse. Define o que que é uma autoridade. Uma autoridade é uma pessoa que tem a experiência e que seja conhecida em curtinhos. Por exemplo... Tá enorme, você tá muito errada. Fala até com seu próprio sotaque. Why not, why? Why, mas por quê? Porque você tá vivendo em 1900 bolinha. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Cara, você tá vivendo no tempo da sua avó. Sério? É, sério. No tempo da sua avó, pra você ter autoridade, você precisava, sei lá, ter títulos, ser conhecido em cursinhos, escrever livros. A vida mudou. Eu... Eu... Quando eu comecei eu não era conhecido. Nem faculdade de marketing eu tinha. Nem tenho. a autoridade não vem do conhecimento na pessoa conhecida em cursinho. A autoridade vem em quê? Vamos lá, hoje em dia, na idade que você vive, no mundo que você vive, não no mundo da sua mãe e da sua avó, no mundo que a gente vive hoje. Qual que você acha que é o maior fator de autoridade? Oi? De onde vem a minha autoridade? O que você acha? Nos seus resultados. Exato. E como é que eu comecei os meus resultados? Você sabe como é que eu comecei? Como você começou? É. Sim. Como é que eu comecei a gerar resultado? Eu gerei, comecei comigo mesmo. Depois abriu uma turma pequenininha e de grão em grão a galinha enche o papo. Hoje eu tenho muitos resultados, claro, mas eu comecei pequeno, comecei falando, aí eu consigo fazer seis em sete. Depois foi um ou dois alunos fazem seis em sete. E aquele palco foi crescendo. Então não existe, não tem nada de errado você querer ou não entrar no nível da segunda fase, mas você está você está equivocada. Você está com a mentalidade da sua mãe, da sua avó, está tudo bem, mas agora você tem que fazer marketing como se fosse esse ano. Você vai fazer um lançamento de semente? Não quer dizer que você queira entrar nesse mercado, mas não é razão. Você passou antes de formar. Eu tenho outro cara também, chama Gerson Aragão, já ouviu falar dele? Provavelmente não. Ele é cara que tem um método que chama método de aprovação, em concurso público. E de onde vem a autoridade dele? Ele era professor de cursinho? Ele comprou a fórmula de lançamento, aprendeu a fazer marketing, foi fazendo uma turma de cada vez. E, eventualmente, hoje ele é um, hoje ele tem mais autoridade do jeito que você fala, mas não proveniente da, é proveniente dos conteúdos que ele posta e que são bons. Depois entra lá método de aprovação e ele ensina a passar em qualquer concurso. Por quê? Como você bem sabe, passar em concurso não é só, é estratégia, né? Também. Também. Então, assim, só fecha parênteses aqui, só porque você falou com uma coisa que não vem dali, tá? Tá. Você passou, ponto. Você pode ensinar, ponto. Quantas pessoas? Começa de pequeno, um de cada vez. Lançamento de semente é a primeira, depois vai crescendo. Tá bom? Tá bom. Fecha parênteses. E eu entendo muito pouco de OAB. Então, não entendo se, mas talvez você não queira ser uma pessoa de segunda fase. Tá tudo bem, você pode focar em primeira fase. Tem gente que vai comprar o seu concurso, o seu concurso, porque é um curso de primeira fase. Tá bom? Tá bom. Eu não vejo nenhum problema com isso, não. Ok. Oi? Mas lembra, a autoridade não vende livros, não vende PHDs. Hoje em dia, não. No tempo da sua avó, vinha. Hoje em dia, se sacode uma árvore e caem 20 professores de cursinho. A autoridade vem do resultado. Que constrói de pouco a pouco. Tá bom?